Oi, oi, gurias! Tudo certo? Vindo aqui com mais um vídeo especial pra vocês que têm empresa, então pra vocês que são empreendedoras. Hoje nós vamos conversar sobre Natal. O que você pode fazer pela sua empresa nessa data tão mágica e tão especial que é o Natal? Primeiramente, eu queria te pedir pra deixar o teu like e pra se inscrever aqui no canal também, se tu ainda não é inscrito. E agora, bora pro vídeo. Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o mês de dezembro, o Natal, pode salvar o seu negócio? Sim. Gente, Natal é uma época muito lucrativa. Ela só acaba perdendo pra Black Friday, que antecede, então, esse momento de Natal. E se vocês estiverem escutando Patinhas, é dos meus filhos caninos. Então é muito importante que vocês estejam com o perfil, com o feed de vocês do Instagram, preparado pra receber essas pessoas que querem comprar. As pessoas, elas, em dezembro, elas querem gastar dinheiro, entendeu? Elas querem comprar, porque a gente quer presentear. E muito mais agora, em época de pandemia, porque a gente quer, não quer deixar pra depois, entendeu? A gente quer aproveitar mais esses momentos de agradecer as pessoas. Então as pessoas vão investir muito nesse Natal. Então eu separei algumas dicas pra dar pra vocês relacionado a isso, ao Natal, e eu espero que vocês gostem. A dica número 1 é, tem que ter uma boa identidade visual. Sim. A gente sai do Black Friday, que é totalmente preto ou outras cores, a gente acaba mudando a nossa identidade visual na Black, e é importante que a gente mude no Natal também. Então traga elementos de Natal, traz toda essa magia do Natal pra dentro do feed do teu negócio no Instagram também, tá? É legal que vocês utilizem as cores natalinas, então traz a pessoa pra dentro desse universo do Natal dentro do teu feed. Então é bem legal que se vocês puderem colocar uma toquinha de Natal lá no logo, fazer coisas diferentes. Por quê? Quando a gente faz algo de diferente no nosso perfil, quando a gente muda a identidade visual pra alguma campanha que vai acontecer, a gente desperta o gatilho de curiosidade nas pessoas, porque elas querem saber o que vai vir logo após disso. Então isso é muito legal pra realmente atiçar a tua audiência, querer saber o que vai acontecer, e também pra trazer toda essa magia pra dentro do feed do seu negócio. Essa mesma dica, eu já vou entrar na dica número 2, que é criar conteúdos que tenham a ver com a temática. Então, por exemplo, eu sou uma loja de roupa, por que eu não vou fazer um vídeo dando 3 sugestões de looks para Natal? Ou então, se eu trabalho com maquiagem, por que eu não vou dar 3 ideias de makes pras pessoas fazerem? E não precisa ser só nesses assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma loja que eu vendo produtos pra cabelo, tá? E eu vendo produtos pra cabelo. Eu não vou fazer um vídeo mostrando produtos pra cabelo que eu posso usar no Natal. Mas eu posso usar, pegar uma influenciadora e pedir pra ela fazer 3 ideias de penteados pra mim, pra Natal. E eu vou estar ensinando a minha audiência a fazer esses penteados. Então é super legal, principalmente pra quem trabalha com o nicho de mulheres, né? Com o público mulheres, trazer conteúdos relacionados a isso pro Natal. Além de trazer toda essa questão da magia, de coisas que você aprendeu durante esse ano, a questão do final do ano mesmo em si. Então é muito legal que vocês abordem sobre esse assunto em conteúdo também, pra que tudo case e fique uma única coisa. A dica número 3, e é uma dica que não pode faltar, é pegar e fazer brindes, gente. Presenteie a sua audiência. A pessoa, ela já compra no Natal esperando que ela vai ganhar algo a mais, algo de diferente. Então é legal que essa magia que vai estar no feed, ela esteja também na entrega do seu produto. Principalmente pra quem trabalha com loja online. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de decoração, né? Que eu já comentei aqui com vocês. E eu vou dar bótons personalizados pra minha audiência, tá? E vale lembrar que esse presente, só pra dar um adendo aqui dentro. Que esse presente, ele não precisa ser com a cara do Natal. Então não precisa ser, por exemplo, um copinho com a cara de Natal. Ele tem que ser um presente de Natal. Mas não precisa ter a identidade em si do Natal, tá? Então, eu vou dar esses bótons. Eles vão ser personalizados com a minha marca. E aí, é um presente que eu vou dar pras pessoas. Custou 2 reais, tá? É um presente super legal que tem a ver com papelaria e decoração. As pessoas vão gostar de receber. E ele não vai ter a cara de Natal. Ele vai ser uma frasezinha motivacional. E o logo, em menos destaque. Por quê? O que importa nessas épocas, assim, é a gente dar algum brinde, algum presente que seja, como é que eu posso dizer pra vocês, que seja instagramável. Porque vai fazer com que as pessoas tirem foto sem a gente precisar pedir pra elas tirarem foto. Vai soar algo mais natural. E as pessoas também gostam de receber algo que seja bonito pra tirar foto. Elas querem mostrar que elas pertencem àquele tipo de pessoa que tá recebendo esse presente. Então, foquem em fazer, por exemplo, vou fazer esse copo. Foquem em trazer uma mensagem. Que nem esse aqui, por exemplo, que é da minha nutricionista. Ela trouxe toda uma questão de uma mensagem motivacional. E o logo dela tá em segundo plano. Então, não adianta vocês quererem me dar, por exemplo, darem pras pessoas um copo desses e botar o logo enorme aqui. Não vai ser instagramável. Entendeu? A pessoa não vai querer mostrar que ela ganhou aquilo ali. Então, tenham cuidado pra não querer que pareça um brinde promocional. E sim, um presente. Ah, Carol, mais sugestões de brindes que eu posso dar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo trazendo sugestões de brindes que vocês podem dar, comentem aqui embaixo que eu trago sim pra vocês. Certo? O próximo item e o último que eu queria conversar aqui com vocês hoje pra esse vídeo não ficar tão longo. Se a gente bater a meta, tá? 50 likes nesse vídeo aqui. Eu trago a parte 2 dele, tá? Mas pra finalizar, invistam em tráfego pago e invistam em influenciadores, tá? Ah, Carol, mas não tem condições. Cara, essa é a época do ano onde você pode alavancar muito as suas vendas. Por quê? Por exemplo, eu, Carol, eu não me interesso, vamos supor, por games. Mas o Gustavo se interessa. E eu quero presentear ele. Então eu vou atrás de empresas que vendem isso pra mim presentear as pessoas. Então o ritmo de pessoas que passam pelo seu negócio é muito maior. Porque eu não vou comprar só pra mim, eu vou comprar pra outras pessoas. Então é uma época do ano em que tu pode realmente alavancar super, que mais pessoas possam te conhecer. Então é muito legal que vocês investam nisso. Se vocês não sabem fazer, invistam em uma profissional que saiba fazer. Porque senão vocês vão colocar dinheiro fora. Não é tão fácil quanto parece, tá? Exige um conhecimento. E se vocês puderem fazer isso, invistam. Agora, Carol, eu não posso investir em tráfego pago. O que eu posso fazer? Investe em influenciadoras. Principalmente em influenciadoras locais, tá? Porque às vezes vocês acham que assim, por a influenciadora ser menor, ela não vai ter tanto alcance. As pessoas não vão vir, não vai te dar tanto retorno. Mas na verdade, às vezes as influenciadoras menores, se tu pegar três influenciadoras menores, pode ser que elas te deem mais resultado que uma influenciadora grande. Então você tem que saber escolher bem essa influenciadora. Ela precisa estar alinhada com o teu propósito. Ela precisa conversar com o teu público. Então realmente precisa fazer um estudo por trás disso. Mas as influenciadoras é uma ótima opção de divulgar o seu serviço, o seu produto, pra outras pessoas que ainda não te conhecem. Principalmente nessa época, tá? Então é super legal que vocês pesquisem isso. Carol, eu tenho condições de fazer tráfego de dinheiro. O que que eu... Tráfego e influenciadores. O que que eu faço? Faz os dois, porque aí vai ser melhor ainda, tá? Mas é super legal que vocês invistam em algum desses. Porque vai te dar formas diferentes das pessoas chegarem até o teu negócio. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês ficaram, comentam aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Eu sou arroba carolsrangelmkt. Vou deixar aqui pra vocês. E aguardo até o próximo vídeo. Beijo e tchau!